Aparentemente Silas Malafaia está conseguindo realizar, entre aspas, o sonho dele ali junto aos bolsonaristas, que é basicamente continuar mantendo acesa a tal chama do golpe, o golpe que foi tentado ali pelo Bolsonaro e seus asseclas no dia 8 de janeiro, mas que falhou, como diríamos aqui no Nordeste, e agora um pastor que age mais como um blasfemador, tem ido para as redes sociais dizendo que não está fomentando ódio, mas está fomentando ódio, as palavras são bem claras no que ele diz, que é o Silas Malafaia, entrou na lista do Ministério da Justiça, pois um dos vídeos que ele tem publicado nas redes sociais, de tantos vídeos que ele publicou, tem insuflado apoiadores do Bolsonaro a irem para a rua no dia 7 de setembro, e até tem feito ali alusões a generais de 4 estrelas covardes, que não meteram o pé na porta, e diz inclusive que não está falando de golpe, mas está pedindo para bater o pé na porta, supostamente, seria o que? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço que colabore com o nosso Pix, Pix do canal é esse que está aparecendo aí, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder, inclusive hoje é um dia muito especial, esse que vos fala está completando 37 anos de idade, de luta aqui nesse trabalho, inclusive já há 8 anos, já que meu canal foi criado em setembro de 2015, então estou há 8 anos aqui militando nas redes sociais, fora o período que eu já militava, fora das redes sociais também, já que eu trouxe a minha militância da rua, e também das atividades que eu já fazia com o meu pai, com alguns grupos jovens que eu participava desde a minha adolescência, aqui para a internet, então se você puder colaborar de alguma maneira com o nosso trabalho aqui, mandando um Pix, inclusive para o meu aniversário, para a gente comprar um bolinho aí, quem sabe fazer uma festa, eu vou ficar muito agradecido. Hoje eu quero falar com você sobre essa figura aqui, bem singular, que é o Silas Malafaia, que inclusive está me processando, muita gente não sabe, mas eu estou sendo processado pelo defensor da liberdade de expressão, o motivo do meu crime, como cristão protestante, questionar as posturas do Malafaia, que se diz pastor, mas que com frequência atua mais como militante político do que como pastor, e aí a gente precisa se questionar a conduta dele, porque como uma figura que quer se exibir de forma pública, ele sabe que receberá críticas, e por conta disso o meu trabalho tem sido feito em cima disso. E ele tem tentado, desde que o Bolsonaro perdeu as eleições, criar ali algum tipo de espetacularização em cima das forças armadas, criar algum tipo de instabilidade social, utilizando até mesmo a própria religiosidade, já que a Assembleia de Deus como um todo, a dele é a Assembleia de Deus, vitória em Cristo, mas não existe uma só Assembleia de Deus, são várias, e quando você soma ali os indivíduos que se consideram assembleianos, você tem cerca de 20 milhões de fiéis, segundo dados ali da própria Assembleia de Deus, as comunidades ali que tem a palavra de Deus supostamente como rumo, mas que as atitudes, vídeo que o Silas Malafaia tem feito aí, muito se distancia daquilo que o senhor pregou, que foi o amor, o respeito, a liberdade, inclusive de escolha, né? O famoso libe-arbítrio, mas que aparentemente não faz muita parte aí do prosseguimento, do procedimento, melhor dizendo, que tem sido adotado por pastores da nova geração, Silas Malafaia, Marco Feliciano, e outros exemplos aí de figuras que, em tese, seriam pastores, né? Porque teriam ali a sua diplomação teológica, mas que na prática agem mais como agentes políticos e agitadores sociais, do que realmente como indivíduos que propagassem a fé, tá? E aí o que é que aconteceu? O material trazido aqui na coluna do Ivan Longo, lá na revista Fórum, traz uma coisa importante de um dos vídeos que ele publicou nas redes sociais dele, e que foi juntado, inclusive, ali a outros nove vídeos que foi enviado pelo ministro Flávio Dino, para que as autoridades do Distrito Federal fiquem atentos ao que acontecerá no dia 7 de setembro em Brasília. Por quê? Porque está sendo fomentado ali em grupos de WhatsApp, em telegrams de bolsonaristas, uma tentativa de um novo 7 de setembro, que tentaria reviver o 8 de janeiro, no início desse ano. E que um dos vídeos que tem sido disseminado nesses grupos, seria o vídeo do Silas Malafaia. O Silas Malafaia, inclusive, que está tentando de tudo para ser preso, e que eu acredito que até mesmo por entender essa mensagem, o STF, o Ministério da Justiça, tem até ignorado um pouco ele. Eu, particularmente, como defensor da lei, como um garantista, não ignoraria. Porque o que o Silas Malafaia está falando e fazendo, pode sim ser enquadrado no que diz respeito à legislação brasileira, tanto no Código Penal, quanto na própria Constituição Federal, e eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu ler aqui esse material publicado na coluna do Ivan Longo. Malafaia entra na mira de Flávio Dino por vídeo que manda generais, entre aspas, botar o pé na porta. Mensagem golpista do pastor está na lista elaborada pelo ministro da Justiça, e enviada ao governo do Distrito Federal com uma alerta sobre possíveis atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. E aqui tem um trecho do que ele teria falado, né? Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, comete tantas injustiças? Falou o servo mó da Justiça aí, né, que está me processando, né? Inclusive, tentando utilizar ali a sua estrutura de defesa para poder tentar calar quem tem um ponto de vista antagônico ao dele. Queria, inclusive, agradecer a Justiça do meu Estado de Sergipe. Agradecer ao escritório do doutor Augusto de Arruda Boteira, doutora Bruna Alcolea também, que tem me defendido aí. Muito obrigado por estar nessa empreitada comigo. A gente tem conseguido lograr a vitória até esse momento. A gente espera que continuará sendo assim. E ele não largou o osso, mesmo sabendo que as atitudes que ele tem tomado e as críticas que eu fiz não são críticas criminosas. Ele tenta o tempo inteiro judicializar para tentar trazer algum tipo de prejuízo financeiro para quem está ali apontando a hipocrisia que ronda essas figuras que utilizam a religiosidade para se promover em outras áreas. E aí segue aqui. Sabe por que o ditador de toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Nós temos meia dúzia de generais quatro estrelas que são covardes e frouxos. E aí ele tenta amenizar e mais na frente ele vai e é contraditório do mesmo jeito. Não estou falando de golpe. Não. Está falando de golpe não. É meia dúzia de general de quatro estrelas que... E aí ele segue em outro momento, né? Que não está falando de golpe, mas diz. Escutem bem. Não é o exército brasileiro. É meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos e que poderiam botar o pé na porta. Dispara a mala faia. E aí vamos entender. O exército brasileiro, as forças armárias como um todo, né? Marinha, exército de aeronáutica, tem um comando hierárquico. E os generais de quatro estrelas normalmente estão ali nas cadeias hierárquicas superiores. Se falta coragem a eles, como ele fala ali, frouxo, para poder botar o pé na porta, qual que seria esse pé na porta? Ignorar o que diz a lei? Porque o que está sendo utilizado, inclusive nos grupos, para o 7 de setembro, é justamente isso aqui, ó. Olha o que está dizendo. O vídeo em questão vem sendo utilizado em postagens de bolsonaristas com convocações para atos extremistas no feriado de independência. O dia 7 de setembro será gigantesco, diz a legenda das publicações com a mensagem de mala faia. Aí tem aqui, né, esse material que é publicado e o vídeo que está sendo publicado junto, né? E aí, como é que eu trouxe para vocês, o ministro Flávio Dino, juntou este vídeo mais outros noves e encaminhou a lista com convocatórias que vem sendo feitas por bolsonaristas ao governo do Distrito Federal, para que eles digam depois que não souberam de nada. E eles estariam passando por cima da lei, Carlitos? Sim. Porque olha o que diz aqui, ó. Por que essas mensagens do mala faia podem ser entendidas como uma ultrapassagem da lei? Porque olha o que diz o artigo 5, inciso 44 da Constituição. O artigo 5º, né, como é que a gente pode falar também. Se ele, em tese, está insuflando o público para fazer isso, como a gente está vendo ali, que em tese a mensagem seria essa, isso poderia ser enquadrado, sim, como o crime. Assim como diz também o artigo 359L, que fala sobre os crimes contra as instituições democráticas. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E aí todo mundo sabe que ele está tentando, né, criar essa narrativa para que ele seja preso, para dizer que o comunismo chegou no Brasil e já está prendendo cristãos, e que é um absurdo. Só que eu não sei se ele vai acabar se mantendo muito tempo fora da prisão, não pela questão de o comunismo ter chegado ao Brasil, porque não é isso que aconteceu, né? Ele está sendo otimista demais. Mas sim por conta da questão do fomento aí a possíveis crimes, porque se ele continuar com esse tipo de discurso, e que ele está fazendo isso para tirar o foco, inclusive, envolvendo o Bolsonaro, e eu queria entender o porquê do Malafaia estar atacando tanto o STF, com tanta prova que tem contra o Bolsonaro, a única coisa que me faz ter algum tipo de questionamento é uma suposta possibilidade de o Bolsonaro ter utilizado ele em tese nos esquemas que a gente está vendo o Bolsonaro envolvido. Porque não tem nenhum outro sentido. Tem materialidade para os crimes que ele cometeu, está claro. A polícia federal está investigando tudo dentro da legalidade, não está se inventando nada. E o Malafaia está simplesmente desesperado. Mas comenta aqui que você acredita em tudo isso. Compartilha esse vídeo, por gentileza, se você puder. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Muito obrigado a quem está mandando um feliz aniversário para mim. Se quiser colaborar com o nosso aniversário hoje aí, está aí o nosso Pix. Grande abraço, se inscreva no canal, siga o nosso canal de cortes, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.